É tarde para orações, sacerdotisa. Eu quase perdi essa guerra por causa do seu namorico. Eu quero provar o que Aquiles provou. Você vai ser minha escrava em Mycenas. Uma sacerdotisa troiana esfregando o meu chão. E a noite... Venha comigo. Venha comigo. Não! Barney! Não! 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 Por favor! Não! Baris! Não! 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 Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Não! Você me deu paz... em uma vida de guerra. Briseis, vem. Vá. É preciso. Não! Troia está caindo. Vá. Recomece. Temos que ir. Conheço uma saída. Vá. Tudo bem. Vá. Briseis. Vem. Vá. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL